E aí E aí E aí Hello We are sideways Temos que agradecer à menina dos Dance 2 Stars Por Nos ajudar com This situation Porque nós não tínhamos nada E ela foi uma fofa E deu-nos o simbolozinho Sim! Então obrigada Bem vindos ao nosso Ok Let's get started Yeah! Shall we? Ok I need to see Então vamos ver Eu não vou chocolate Actually... Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei lã-lã-lã-lã I think I would go I need to I need to A bombom dos card ou a bombom de chocolate Acho que são... A senhorita também é bem boa Sim Acho que são os três A rumor e a senhorita A rumor também está muito boa E os depós E os depós E tudo isso Next question Insegurança Acho que é os Ah Os meltdowns Durante o processo de aprender a criptografia E retocar os Little details Nós ficamos tipo Ai mãe a toda, isto é da mal Isto está muito da mal Espera ai, mas isto aqui não é bem assim? A segunda parte estressante para mim é... É editar E editar Até me gosta de dizer a palavra Mas eu imagino Como eu não edito A segunda parte Que ali mais me afeta Eu ia dizer como eu não edito a segunda parte Que ali mais me afeta O facto de dançarmos muitas vezes a mesma música E eu fico assim e eu já não consigo a festa Desculpem Gravar Eu gosto de gravar E os resultados final são as minhas paus preferidas Eu gosto de gravar Chega ao final está tudo estressante Mas... Apesar de gravar às vezes ser um caso estressante É engraçado Tem momentos engraçados Sim No processo de gravação Há vários Mood changes Sim Estamos... No inicio estamos... É normal Tipo... Começamos a dançar Começamos a ficar Ai esta engana-se Aaaaaaah E depois fica Passado um bocado De haver várias pessoas engana-se A gente fica assim Atão! Atão ou Zé! Atão! E depois chega ao momento extremo Que ninguém diz nada A pessoa engana-se e nós viramos E também... E depois fica... Ela fica... Eu só quero ir para casa! E depois fica assim a olhar para ti Sim Quanto tempo levam a treinar uma dança? Depende 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 muito Muito Eu vou dizer quanto é que fui e fiz que vocês... Ai! Shhh! Shhh! Os filhos não sabem nada mas... Fui uma dúvida Ai mas... Mandar de cadeira de costas e... Fui tudo! Fui tudo! Vai mas em média Quanto é que vocês diriam? Eu estou a fazer um dia Aparece o cheiro foi amanhã É E depois tem que ser amanhã Aparece o cheiro foi tipo... Aparece o cheiro foi tipo duas ou três horas Não é isso? Não é Mas tipo a contar depois com o resto das treinos Nós também temos lá de três horas A Adios... A Adios foram dois treinos Foi? Foi! Acho que em média tipo... Dois, três treinos Sendo que os dois primeiros são... Para aprender a série com os tipo quatro pessoas Para aprender a série e os tipo quatro pessoas Para aprender a série e a última é... Os foram menores Mas nós também tínhamos como problema Ai eu não fazia assim! Hum hum! Como eu não fazia assim? Não pera... Para ficar boa essa escritória tem que estar tipo tudo ao mesmo ângulo Então tipo está assim uma Eu fiquei rica Aham Eu fiquei rica Está tudo mal Está tudo mal De novo Não aparece bem Não aparece Ia dizer Em resumo... Duas, três semanas É Ah Ah Ficou Ah Ficou Estavas no YouTube? Vimos uma miniatura com o Tiopi A gente é o Tiopi A gente clica A gente clica E o vídeo Era sobre... Estava a ver o nome de bandas Yes Eram pessoas que não conheciam Kpop E tinham que adivinhar que nomes é que eram de grupos de Kpop Ou... Não eram Tipo eram inventados E o nome da série estava lá Só que o Beira C ficou com um S E com um pontinho no meio E com um pontinho no meio E com um pontinho no meio E a gente tirou o pontinho E metemos Z porque a gente fomos todas diferentes E ficou! E era isso! Agora vamos ver a série que é mais divertido Resultado final é mais divertido Diz os dois Ok Resultado final Diz os dois Ok Vamos lá Se lhes põe o Shrek E para os outros Para pensar mais um canto Pelo menos É super Não, não, não Não, não Não, não Não é o que eu mais gostei Por isso Shrek Mas é porque ainda não está aqui a correr nas veias E a mim também Por isso Shrek Por isso Shrek É antigo É antigo É antigo Ah, tá tão Ah, é lá Desculpa 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 É lá 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 Começamos lá Nós vamos lá E Simplesmente elas Tão a fazer o cobre Ah, esse é o nosso mesmo grupo E já E é que aconteceu Foi no gozo Mas depois acabou o cobre Realmente Eu não sei Vocês já Eu já vos conhecia E depois eu tinha um dito Que havia aulas de dança Lá naquele sítio Não vamos revelar então a nossa morada Que é melhor não E E eu Como era perto Eu fui Mas tipo dança nas aulas de K-pop Alguns vão pensar aqui O que está na site Ok, então Eu conheci K-pop Essa é a casa A few moments later E Fui em minha casa E depois disse E pás Andalá Andalá que minha dão E eu fui E agora Não, 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 não. Com elas há um ano e cinco meses e nós há quatro anos. Quatro, sim. Easy peasy. Next question. Ok, agora eu fui às aulas e vi-as lá e pronto. Não, já os conhecia do YouTube, mas pessoalmente foi às aulas. O YouTube simplesmente estava lá a passar por covers e depois vi vocês lá. Nem sequer sabiam que era um bocado de Portugal, mas eu não sabia que vocês eram do Algarve. Eu achei tipo, ah, são de Lisboa e tal. E depois fiquei boidas chocadas quando chegar lá e tipo, nas aulas, como vira, she's up nico, Eu acho que eles são chaitas. Acho que conhecia do YouTube e depois fui àquele Meet. Total Meet. Ela era a Rassafone Girl, tipo, no Meet. E nós conhecemos-nos já. E nós conhecemos-nos já. Há muito tempo. Bye, we love. Bye, we love. Definitivamente. Ai, aquela sim. Aquilo é outra coisa. Nós estamos tipo a morrer. Vamos dançar. Olá, mamãe. Podemos meter um bocadinho de nós na coreografia. Aham. Yeah. Começamos cá com Elvis. Que okupa neste momento é Everglow. Um boicupo... Ateez, Ateez. Ateez, stray my little guy. Ateez, tapi... Ai, mãe. Ateez. Ateez, a power, ooo, só deixar ai. Deixar. E solo é o meu bizzinho. Uh, boicupo. É T-Boys. 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 Sim. T-Boys. E Mamamu. E Solo... Ok. Eu não considero DIN como K-pop, mas se vocês consideram, então também é o DIN. E... Agora a gente vai atacar o DIN. Eu gosto muito dela, eu gosto dela é muito boa. AYOU. A voz dela é tão boa. Eu realmente gosto muito dela. AYOU, ela está 100 anos. Ela também é solo. Sim, sim. Solo. Minha chunga. Rapaz, DIN. Grupo. Consegue. Pro-grupo. Estou com 50 mal. Gero. E a vergonha. Então, eu sou aqui o Multifendom aqui do grupo. Eu também sou Multifendom. Já o Multifendom aqui um pouco de grava. Então, é o mesmo time. Tchau. SEVENTINES. 3K. 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 E... 3K. 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 E... DIN? 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 E o TAMIN? Não, TAMIN! E o TAMIN! Então, é a Rosy, das Blackpink, o Ví dos BTS e o DIN. Não, DIN. Eles são o DIN. O DIN é o DIN. O SEVENTINES. O SEVENTINES. O SEVENTINES. O SEVENTINES. E... SEVENTINES. E... ESBINDINES. Ei jo... Estava tão frita... dedim. Ah, eu não daí jojo... E então? Jibin Piquete, Nni Socks. JB gotЙville. Eu não consigo mesmo escolher é o UAL e o Suga. Tipo. O UAL é... É o ALU. E o Suga.. É quanto há vídeos dele. BTS. É sim, BTS é bom! É Overrated. Mas é bom. Dá para perceber porque é que eles têm o fama que têm. E de raparigas é win. E de raparigas é win. Eu adoro win. Eu sou a doppelganger. Qual é mais divertido de gravar-se é a A&M. Mas é assim, eu vou dizer o Gui pelo simples facto que ele tem uma personalidade do caraço. Ele é um pouco engraçado. Ele tem a personalidade... Ai, eu adoro. Não idol, já disse. Não idol, no Kpop. Vão lá ouvir, vai. Eu adoro não. Kpop idol? Epa, tem Luís. É o Jungkook. E o Hyunjoon dos TXP. Eu não sei. Não Kpop. Não seria um date, vocês provavelmente vão pensar. Mas seria o Shendos. O Kpop. Oh, o Kpop. 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 Sofia, está-me seguindo? Você está falando porque é para não sentar muita voz de desgraça dos indivíduos? Ok. Ai mãe, calma. Será que isso aqui quer? Bora. Eu vou fechar o jogo. Um, dois, três. Eu não consigo. Eu vou outra vez. Eu vejo isso aí. Ai mãe, eu não quero fazer isso. Fica lá, fica lá. Não se vai venha agora. Não, não. Ok. Eu acho que isso não vai dar. Baby, take it fast. Olha, olha, põe a voz aqui que é caindo tudo. Aham. Mas que dá para te dar? Uma merda dos sexuetes. Aham. Não, não, não. 1, 2, 3. Não consegue. Tu é bom, vixão! Foi uma empresa. Eu não consigo. Ah, não precisa... Não! PULURPAU 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 E esse foi... SIDEWAYS E NO HIIT